Aos poucos as barracas começaram a ser desmontadas. Antes mesmo da chegada da polícia, o número de manifestantes em frente ao comando militar da Amazônia nesta segunda-feira era pequeno. Se resumia a dezenas. Uma cena bem diferente do início das mobilizações no dia 2 de novembro do ano passado. Fruto do descontentamento com o resultado das eleições presidenciais no segundo turno. No fim da manhã de hoje, negociadores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas pediram aos manifestantes para que a saída fosse pacífica. Existiram momentos de tensão, mas apenas manifestações verbais. Depois das 11 horas da manhã, agentes de trânsito fecharam o fluxo de veículos na Avenida Coronel Teixeira. Militares do Comando de Policiamento Especializado da PM, Tropa de Choque, ROCAM, Guarda Municipal Armada entraram em ação, mas a atuação deles se resumiu à manutenção do cordão de isolamento. Cassetetes, escudos, armas letais e não letais que estavam com uso autorizado pela Justiça não precisaram ser utilizados. A operação de hoje atende a duas determinações na Justiça. A primeira do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para a retirada dos acampamentos da frente dos quartéis de todo o Brasil. E uma da juíza, Jais Afrache, da Justiça Federal do Amazonas, que deu prazo até as 18 horas de hoje para o cumprimento da decisão. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius, e o secretário de Segurança Pública, General Mansur, acompanharam a ação de perto. Nós estamos fazendo tudo de maneira pacífica, vamos continuar fazendo isso. Temos até as 18 horas, estamos negociando. O Exército também está nos ajudando nessa negociação. Vai dar tudo dentro da normalidade. E a ideia, já falamos também com o Exército, após a retirada do pessoal, o próprio Exército vai manter, não vai permitir que manifestantes retornem à frente do quartel aqui do CMA. Não tivemos prisão, a ação foi muito tranquila. Nós estamos com todo o CPE envolvido, o batalhão de choque está envolvido, a tropa de pronto emprego, que é a ROCAM, também já está presente. Mas o mais importante dizer é que até o momento, o cumprimento da decisão judicial está sendo feito com a mais tranquilidade possível. Menos de uma hora depois da chegada das autoridades, agentes de limpeza pública começaram a retirar o lixo e os objetos deixados para trás pelos manifestantes, que passaram 69 dias no local. Outro momento de tensão foi durante a retirada da grande bandeira erguida na frente do portão do CMA. O pano também servia de tapume para a concentração dos acampados. Sem ele, foi possível ver que um grupo de manifestantes foi chamado por militares para dentro do comando militar da Amazônia. Quinze minutos depois, saíram junto de um dos líderes do movimento. Pouco depois do meio-dia, a chuva impediu a continuação dos trabalhos de retirada dos acampamentos dos manifestantes no CMA. Maracu tungam junto com o Pouco falso 2004, com o CMA.